Fala aí galera, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Antes do vídeo começar eu peço pra vocês se inscreverem, deixarem o seu like e ativarem o sininho pra não perderem nenhuma novidade aqui no canal, beleza? Então é isso pessoal, espero que vocês gostem desse vídeo Esse vídeo deu muito trabalho pra fazer, então espero que vocês deixem o seu joinha aí, beleza? E é nóis, valeu, falou e bora pro vídeo Badouts, boda! Ah, meu Deus, eu preciso encontrar o Kiko, eu preciso muito falar com ele Ah, mas eu não sei cadê o Kiko, o Kiko parece que sumiu Esse lugar aqui de noite tá me dando medo Ah, meu Deus, cadê o Kiko? Porque, eu não sei da que ele foi parar Ah, meu Deus, cadê o Kiko? O que esse garoto tá procurando? Eu tinha que procurar o Kiko Meu Deus, Kiko, Kiko, cadê você? Ele acha mesmo que vai conseguir achar o seu amigo Eu tô com muito medo Que lugar é esse? Tá parecendo um lugar Tá muito tarde já Eu estou sentindo gosto do medo Oi, moço, moço Oi Você é um palhaço, né? Você, você não sentiu medo de mim, garoto? Não Eu queria um balão Você pode me dar um balão? Por favor, só um balão, moço Um balãozinho bem pequenininho assim Só pra me mostrar pros meus amigos Porque eu nunca tive um balão O que você acha? Um balão só Só um balão Mas que tipo de garoto não tem medo De Pennywise O palhaço dançarino Você foi o primeiro garoto Penny o quê? Penny, Penny? Pennywise Pennywise Tá Ô, 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 ô Ô, senhor Pennywise Você por acaso viu o Kiko Assim, o menino que é bochechudo E tem um bonézinho vermelho com azul Você viu ele? Não, não Não chegue a ver Nenhum Kiko, não Mas eu quero saber de você, garoto O que você tem que não tem medo de mim? Você estava tendo mais medo antes de eu aparecer Do que depois de eu aparecer É, que sozinho assim pode parecer um fantasma, né? Mas como o senhor tá aqui E o senhor vai me dar um balão Eu gostei do senhor Ah, não, não Isso tá tudo errado Não é possível que esse garoto não sente medo de mim Todos sentem medo de mim Ai, o que eu posso fazer pra minha balão? Ô, 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 ô Ô, ô, ô Pennywise Oi Oi Oi, ai, ai Não, é Pennywise Henwise É Tá, o senhor Henwise Você por acaso tem algum problema? Por que o senhor fica Ai, 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 ai Resbugando à toa? À toa não É porque eu sou um palhaço Ai, tá chovendo Vai borrar minha maquiagem toda de palhaço Vem aqui, garoto Tô indo Qual é o seu nome? O meu nome é Chaves E o seu é PayRise, né? É, mas Chaves Que bosta de nome é esse, garoto? Eu nunca vi ninguém chamar do Chaves Não Que o que? Eu nunca vi ninguém chamar do Haywise E o senhor é o primeiro Ah, tá bom, você sabe bem argumentar Enfim, eu vou fazer algo Para que você tenha muito medo O balão de fantasmas Isso, muito da hora Muito da hora É isso aqui Olha o seu amigo Kiko? O que aqui? Kiko? Você tá brincando de Morto? Não Kiko? Ele não está brincando de morto Ele está morto Como assim, seu Hayse? Oi Seu Hayse, porque ele vai... Seu Hayse, não Meu nome É PayRise Ah, PayRise O que aconteceu com o Kiko? Kiko? Você também? Pera aí, PayRise, seu Hayse Eu vou lá chamar a mãe dele Calma aí, calma aí Chame a mãe dele Não Eu declaro morto E ele morreu de susto Por isso que ele está com os olhos abertos Oh, boda Mas... Oi Senhor Hayse O que aconteceu com ele? Por que ele está assim? Ele morreu de olhos abertos Porque eu tenho um susto nele Ele morreu de susto Literalmente Agora Eu vou levar ele para meu covil Para que finalmente eu possa colocá-lo para flutuar Vai flutuar também Ah, que legal Eu posso flutuar também Eu também quero flutuar Seria muito da hora voar O que você acha? Você pode me levar para o flutuar também Posso, Chaves? Você quer flutuar? Quero, 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 quero sim Você vai gostar de flutuar? Voa que nem o balão Vai flutuar também Vai flutuar também Uhul Eu vou flutuar Vai flutuar também Eu vou flutuar também Eu vou flutuar também Eu vou flutuar também Ai, meu Deus Qual é o problema desse garoto? Oi Hayse Quando é que a gente vai ir? E para onde? Para você flutuar Você tem que ter medo de Pennywise Do... Ah, tá Eu tenho que ter medo do Hayse Que é você Daí eu vou ficar querendo com o coelho aberto E daí eu vou flutuar Isso Basicamente É isso mesmo Ô Hayse Oi Por acaso sim Eu posso flutuar sem ter medo? Pode É só você comprar uma mochila Você é o Hayse Você dá balão, né? Mas eu tenho medo da bruxa do 71 Ela dá muito medo em mim Bruxa do 71? É Essa é o Hayse Eu não conheço essa mulher Quem seria? Alguma espécie de refígio? Algum demônio voador? Ah, eu não conheço essa Quem é? É É Uma mulher que mora lá na Vila Ela parece uma bruxa E o nome dela É Dona Clotilde Dona Clotilde Ai, cada vez que você fala mais Eu fico confuso, Chaves Como Eu, Pennywise mas não saberia da existência da bruxa do 71! Oh, oh, oh Ryze? Oi? Quando é que a gente vai flutuar? Ah, você quer mesmo flutuar Chaves? Quero! É ser muito da hora! Vamos para o meu covil, venha! Deixa o Kiko jogar e depois eu pego-se mal! Kiko, acorda! Ô, Sr. Ryze, vamos levar ele, o que você acha? Eu acho uma boa ideia Levanta ele e carrega ele Ai caramba Será que meu covil vai estar limpo Para que você me visita Vem Kiko Ah eu dei o abraço dele E ele voltou para a vida Vem Kiko esse aqui é o Rise Ele vai fazer nós Kiko olha para mim O Rise o Kiko está estranho Ele está meio que saindo lá Ele já me viu antes Ele deve estar batizado Enfim vamos para lá O que eu vou fazer A gente vai flutuar com o Rise Oh Rise Oh Rise Mais Oh Kise Vamos flutuar Vamos lá Vamos indo para meu Covil Uhul A gente vai flutuar do covil do Rise Do covil do Rise Ai ai estamos chegando aqui no meu covil Rise Falta muito É aqui Sejam bem vindos Maneiro Vem Kiko vem Vem Kiko vem Olá Jorge Ah o Rise Ele pode ser meu amigo O Jorge Jorge Não é Jorge É o Jorge É Jorge Jorge Tá Oi Jorge Oi Oi Chaves Caramba O que você faz aqui Calma a boca moleque Calma a boca Sai Você é meu amigo Sou Rise Não se mete na nossa conversa Ô Jorge A gente veio assim Veio eu O Rise E o Kiko E o Kiko ali pra Sei lá Sabe Corre 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 Ele é do mal Ele vai te matar Acredita em mim Não É pra mim ir embora Ei o Seu Jorge É pra mim ir embora Sim Corre Corre Ainda não é tempo Então Então vamos lá Kiko Não Não Eu vou te matar Ah Chaves O que Não Você falou que Eu ia flutuar Não matar Matar ruim Flutuar é maneiro Ah Ai meu Deus Mate Mate Eu só vou te dizer uma coisa Morrer é ruim Flutuar é legal Então vamos lá Kiko Não se misture com essa jantaralha Vamos Kiko Vem Não Eu vou matar vocês dois Não Corre Kiko Corre Kiko Corre Kiko Corre Não Don't you wanna see what this could be I am ready for that heartbreak That's usually how it goes I have done a billion mistakes before Maybe I am going crazy Say you feel the same Now that we dancing I'm taking my chances I'm going like One, two, three, four Looking at you We're on the floor Five, six, seven, eight Ready for that heartbreak I'm going like One, two, three, four Looking at you While you're on the floor Five, six, seven, eight Ready for that heartbreak Yeah Yeah Ooh baby I am ready for that heartbreak Yeah Yeah Ooh baby I am ready for that heartbreak